Se Esther se apresentasse diante do rei, como não deveria, se não alcançasse graça diante do rei, Esther morreria. E o Senhor está dizendo, há quantas vezes alguém chegar morto aqui. Há quantas vezes alguém se apresenta diante de mim morto, sem vida. Só com coisa decorada. Mas eu sou Deus que reconheço quem está em cunha, quem não está. Eita, glória! Meu Deus, que garraçominha. Eu sou Deus que reconhece os corações na escritura, neste lugar. Eu sou Deus que tem sapiores e chama de fogo, que é parceiro sobre a terra, porque quando os meus e os bons, eu sou Deus, que é só do pensamento e do coração. É forte. Ela não teme o amanhã. E se alguém te chama hoje para expulsar um demônio? Alguém está endemoniado, alguém está em possesso. E se alguém te chama hoje? Porque, na verdade, quando tu tens o título de mulher de Deus, o que vai ser? E se alguém te chama hoje para tu trazendo a palavra de surpresa? E se Deus te põe à prova hoje? Gostará? Está que se preparou, está que se organizou. Gostará? 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 Gostará?